Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. E olha só a pergunta, quem tem faceta de porcelana ou resina, com o passar do tempo vai precisar fazer clareamento dental, caso fiquem amareladas e como isso é feito? Boa tarde, doutor Eduardo. Boa tarde, Maíta. Respondendo a pergunta do telespectador, facetas de resina e facetas de porcelana, também chamadas de lentes de contato ou laminados cerâmicos, reagem diferente na cavidade bucal. As facetas de resina podem passar por um processo de alteração de cor mais rapidamente. Pode ser uma simples pigmentação influenciada pelo tipo de alimento e líquido ingerido, o que vai demandar apenas uma profilaxia, como se fosse uma limpeza da superfície, ou até mesmo um repolimento da faceta de resina. A depender da qualidade da resina usada, da característica do procedimento realizado, a faceta de resina pode sofrer uma alteração mais robusta, exigindo a troca da restauração, como um todo. Isso já não acontece com facetas de porcelana ou lentes de contato. Se ocorre a alteração com o passar do tempo, muito provavelmente essa alteração de cor se refere à estrutura dentária que está por trás. E, na maioria dos casos, é solucionado com clareamento nas faces livres do dente. Quando o dente pode ser submetido a um clareamento, mesmo aquelas faces que não estão cobertas por cerâmica, e mesmo não visíveis a olho nu pelo paciente, essas faces podem ser clareadas e a cerâmica voltar a ter o seu resultado natural. Então, dessa forma, lentes de contato e facetas de porcelana, por si só, sozinhas, não alteram a cor. A cor que se modifica é a cor do substrato, a estrutura interna do dente, que naturalmente, em função até do envelhecimento, vai sofrendo um processo de maturação e modificando a sua cor com o passar do tempo. Então, submetendo-se o dente a um clareamento nas faces livres internas, a coloração volta ao normal e o paciente não percebe mais aquela cor que até então incomodava. Espero ter contribuído com o telespectador. Uma boa tarde a todos. Obrigada pela participação, doutor Eduardo.